O governo de São Paulo faz encontro dos guardiões da economia, funcionários públicos encarregados de sugerir como diminuir as despesas. O grupo de guardiões da economia é formado por 102 funcionários de secretarias e órgãos do governo de São Paulo. Permanentemente, eles avaliam as despesas nas suas áreas e sugerem como podem ser reduzidas. O programa foi implantado em 2011 e só no ano passado obteve economia de R$ 677 milhões em gastos com água, energia elétrica e telefonia, entre outros. Segundo o governador Geraldo Alckmin, é preciso valorizar o imposto pago pelo cidadão. São pessoas que se esforçam, trabalham, se sacrificam para pagar imposto. E nem percebem que estão pagando, porque o Brasil é o campeão dos impostos indiretos. O imposto está embutido no produto. Comprou uma bicicleta, 40% é imposto, depois gasolina, 50% é imposto, comprou uma roupa. Enfim, você comprar está pagando imposto. Então não é uma questão de pão-durismo nem avareza, mas é eficiência no gasto público. Poder ter recurso para poder fazer mais em benefício da sociedade. Falando sobre eficiência, voltando ao assunto da água, aproveitamento da água da chuva, tem uma pessoa aqui que é o Márcio. Ele diz o seguinte, que essa ideia das piscininhas, que vale para o tratamento de esgoto... Ah, não, gente, estou confundindo. Ele está dizendo que a água que você captaria da água de chuva, da chuva, é a água, que é uma água limpa, que é a mesma que vai para os rios. Não, não é verdade. O que acontece é o seguinte, essa água, na realidade, é como se fosse uma água que tivesse sido destilada. Quer dizer, ela pode ter uma pequena contaminação de poluentes, quando ela cai, se a cidade está muito poluída, aquela história da chuva ácida e tal, mas é uma água muito mais limpa que a que tem no rio. Quer dizer, então... É, o rio recebe esgoto. O rio recebe esgoto. Além disso, quando ela cai naquela... naquele... na rede de coleta, tem um monte de porcaria ali dentro. Enquanto ela não cai na... quando se capta diretamente antes de atingir o solo, é uma água bastante limpa. Mas o outro benefício que a gente está falando era, talvez, também ajudar um pouco a, inclusive, esfriar a cidade, né? O fato de haver essas piscininhas nas casas funcionando como refletores, né? É. Aquele calor do sol que não cai direto sobre o asfalto, esquentando a cidade. Mas, sério, também impedir que tanta água vá para o chão, que todos os bueiros que não aguentam mais receber em época de chuva intensa. Não, é só se dar sexualista coisa boa, né? Se a gente puder fazer isso. E é algo que no Nordeste já fazem, afinal de contas. É. E a dengue? Como é que a gente faria com a dengue? Veja, a dengue, ela é... veja, o mosquito gosta da água da chuva que é limpa. Então, aí eu pergunto como é que é? Então, o mosquito da dengue, ele é meio assim, ele não gosta de sujeira, então não vai. Quando você bota o ovo em água suja, ele não vai. Então, ele precisa de água suja e... Mas essa água da chuva é água limpa. É água limpa. Então, se você tem... Mas ela não precisa ficar exposta, ela pode ser drenada, né? A captação, ela é de um... Por exemplo, do telhado. O telhado pode captar água que escorre pela tubulação e pelo nosso externo. E vai no reservatório subterrâneo. A época dizia aqui o nosso câmera aqui, contando que na casa do pai dele, onde que é? Lá em Pernambuco? Dizendo isso, que a água cai, lava o telhado, a primeira água da chuvarada que dá, e depois as outras vão sendo armazenadas. Porque essa água... Lavar o telhado é necessário quando você usa água para beber. Mas se você vai usar para lavar o chão, ou se você vai usar para descarga, para lavar carro, essas coisas que a gente fica desperdiçando, você pode usar água independentemente de ela ser... Nem pode ter dado mais. Quase dois anos depois do acidente nuclear de Fukushima, a área ainda está isolada. Mas, por pouco tempo, os japoneses apresentaram roupa robótica que vai ajudar na descontaminação da região. A roupa robótica se adapta facilmente ao corpo humano. Além de proteger contra as altas radiações, permite que uma pessoa levante pesos equivalentes a 60 quilos. O traje, inicialmente desenhado para auxiliar no dia a dia dos idosos, foi adaptado com sucesso para ajudar os japoneses que vão limpar a região de Fukushima. Em 2011, um terremoto seguido de tsunami danificou a usina nuclear e provocou o vazamento de radiação, contaminando o solo e a água e forçando a retirada de milhares de pessoas. Bom, gente, hora do recreio, hora de saber das atrações do Cartão Verde com você, Vladimir Lemos. Tudo bem, Pauli? Pô, me enaltece, né? Porque a hora do recreio é sempre divertido. Mas hoje o assunto é sério, né? Porque o futebol está passando por um momento para lá de delicado. Nossa alegria hoje, na verdade, é o nosso convidado aqui, o líder do Campeonato Paulista, técnico do São Paulo, Ney Franco, um baita boa praça, vai conversar com a gente aqui também. E a gente vai ter, inevitavelmente, que falar de tudo que o futebol está vivendo aí, que realmente é triste, né, Pauli? Nossa, muito. A gente já falou aqui, tem lá os moradores ali que, né, ao redor do estádio do Pacaembu, já estão pedindo que se reverta esse jogo, porque é uma questão de segurança. Acho que a gente tem a obrigação de falar isso no programa também, acho muito importante as pessoas tomarem consciência de que não devem ir pra lá, né? Até porque o torcedor que geralmente tem essa predisposição não é um torcedor comum. Não acredito que alguém que vá, normalmente, com o seu filho no campo, vá deixar a sua casa amanhã pra ir ficar na beirada de um estádio que tem os portões fechados. Então, né? Como é que você vê isso, Rivelino? Como é que vocês aí, companheiros do Campeonato... É triste. Futebol está triste, né? Já está difícil se ver. Já é uma pobreza, infelizmente, tecnicamente. Ainda mais esses fatos que estão acontecendo, é lamentável. Realmente, o futebol passa por um momento difícil, ainda mais no Brasil, que daqui cinco meses nós vamos ter uma Copa das Confederações, ou seis meses, e depois nós vamos ter uma Copa do Mundo. Qual o estrago, na opinião de vocês, que esse episódio lá da Bolívia pode trazer para o esporte? Eu acho que o estrago já está feito, Polly. Eu acho que a gente deve esperar que alguma coisa aconteça a partir dali. Entendi. E a nossa esperança também, a minha, pelo menos, não é muito grande, porque outros casos já aconteceram, a violência não é de hoje e, na verdade, quem cuida do futebol pouco fez. Pouco fez. Eu acho que, de maneira prática, nós que a gente vai evoluir, vai ser na quantidade de punições que a Confederação Sul-Americana vai passar a impor por confusões no estádio. Hoje, por exemplo, quando eu vim para cá, o Penharol recebeu o Vélez Sartre, teve briga na arquibancada, eu acho que a gente vai ter ali uma outra punição. Então, na base da punição, vão educar um pouquinho mais o torcedor dentro do estádio, mas... É muito pouco. Não vai, isso não resolve os problemas do futebol. Até porque quem não tem credibilidade também não tem o que perder. Já não há credibilidade nenhuma nesse sentido. Então, infelizmente, vai ficar na mente. Bom, gente, obrigada pela participação aqui dentro do nosso Jornal da Cultura. Amanhã nós vamos estar acompanhando esse assunto bem de perto. Quero agradecer a você, Saldir e Valine, pela presença. E o governo de Tóquio anunciou hoje que não vai suspender a caça-baleia, apesar dos protestos de ambientalistas e dos especialistas em vida marinha que temem a extinção de algumas espécies. O Ministério da Pesca japonês declarou que faz parte da cultura do país ir buscar proteínas no mar. Há meses, ambientalistas provocam trombadas para bloquear a passagem dos baleeiros do Japão. A ação ousada está no nosso Boa Noite de hoje. Até amanhã. E ação ousada está no nosso Brasil.